Evos vs Invade. Quem mandou esse jogo pra gente foi o Ryan P. Ele mandou assim, ó. Evos vs Invade, jogo 1. Tempo, uma hora. Neste game tem Jarvan Top, Fiora Jungle pela Evos, que é um dos melhores times do cenário. Dá uma olhada e me fala o que você acha. Nós estamos no IconCiro da Tailândia e bora ver este jogo de hoje, então. Então vem comigo, que eu sou o Zerg. Seja bem-vindo à evolução. Bora, time. Vai começar aqui. E por mais que ele tenha me falado que o mais surpreendente é o Jarvan, ou a Fiora, eu acho que o mais surpreendente aqui é a Sona, né? Tá aparecendo aqui como suporte. É muito raro a gente ver isto acontecer. Na Tailândia aqui nós vamos ver então um meta novo rodando aí, que é esse meta de Sona Sup aí. Também Jarvan Top, mas normalmente ele vem já pra counterar Olaf, né? Quando rola Olaf, a galera busca esse Jarvan Top aí pra fazer uma frontline muito forte. Eu não sei porquê o Jarvan Top contra o Gragas. Ele poderia estar na Jungle, bem tranquilamente. É só mudar as posições mesmo. Só que o Jarvan fala melhor a Jungle do que a Fiora, acredito eu, tá? Não sei se é a melhor opção do mundo essa ideia de colocar ela na Jungle ou não. Ok. O Jarvan vai conseguir ficar vivo lá. Ele deve estar de aérea. Não, está de grasp. Nossa, está de grasp o Jarvan? Não entendi nem um pouquinho porque a Eus trouxe esse Jarvan Top, velho. Eu não tenho ideia. Se alguém tiver uma ideia pelo motivo, se ele estivesse de aérea é porque ele aguentava além de cima, tá? Esse jogo aconteceu antes do nerf do Gragas, tá? Então, o barril ainda está arrancando muito. O Gragas continuou muito bom, eu testei. Acho que eu até fiz vídeo, depois vou trazer aí. Mas não acho que vai mudar muito, ele ainda vai ser muito picado, tá? Só que... Se fosse antes tinha mais lógica, né? Ah, gostei da ideia. Será que eles vão pressionar pra levar a Torre? Porque a Fiora leva muito forte e o Jarvan tem a bandeira? Pode ser esse o motivo. Estão brigando aqui pelo Aronguente de baixo, seguraram bastante. Não tem jeito de segurar agora. Tem que deixar o Kha'Zix fazer. Eles estão em desvantagem. A zona bem fraca, level 2 ainda, né? E a Kai'Sa aqui... O Kha'Zix vai vir roubar aqui. Vai ser vertical, né? A Fiora deve roubar lá também. Não, a Fiora resolveu descer. A briga tá acontecendo. A Fiora tá chegando junto com o Ziggs. Vai rolar a briga aqui. O Kha'Zix faz. Acho que não vai conseguir sair. Vai tentar sair por baixo. Mas tem Slow vindo. Teve Flash. Consegue escapar. Beleza. Consegue o Escape Boil. E os caras voltam na Oriana. Opa! Debaixo da torre? É isso. Flash Blood debaixo da torre. A Oriana que quis dar um cover. Só que passou por um lado muito arriscado, né? E eu recebi uma mensagem aqui, time. Recebi uma mensagem aqui, ó. Eita. É a coisa do YouTube. Deu errado aqui, hein? Mas depois eu dou uma olhada aqui o que aconteceu. De qualquer maneira, analisando as composições aqui. Nós temos o Kha'Zix que tem que crescer, né? O Kha'Zix vai ficando muito bom ali depois do seu segundo item. Mas pelo menos depois do level 5 ele spica. A primeira spike dele é no level 5 ali. Antes disso é bom ele nem lutar. Ele acaba sendo fraco. A Oriana também tem que crescer muito, tá? Ela tem um poke legal no início, mas depois que ela tem dano de verdade. A Kha'Zix tem o spike no dragão. Aí é legal. A Sona precisa de pelo menos a gota destacada pra jogar. Vai precisar nos 5 minutos. E o Gragas joga o início do jogo até o final bem tranquilo. Mas é um time que precisa escalar muito. Agora, se escala, a Oriana fica muito monstra. A Kha'Zix é monstra. A Sona cura demais. O Gragas é o Gragas, né? Ele continua sendo bom do jogo completo. E o Kha'Zix vai bater muito. Ele estoura um cara quase. Acho que tem uma grande chance aqui de deixar um bom jogo pra final. De início de jogo, nós temos uma Fiora que precisa fechar o primeiro item pra ficar forte. Entendo ela na jungle. Ah, farma a jungle aí. Mas a jungle não dá mais gold, então não adianta tanto. Mas ela tem o first blood, né? Então ela vai crescer rápido. O Jarvan, que trabalha bem apenas com a Gargolítica. Se você fechou a Gargolítica, ele trabalha bem ali. Não sei se vai fechar, né? Tá top. Talvez feche TP. O Zix trabalha bem com o Luden. Então ele fecha o primeiro Luden aí bem tranquilo. Antes do dragão até se bobear. Ainda mais com a assistência da Orianna. Do first blood lá. Varus, que é muito forte. E Janna, que é muito forte de início também. Que também escalam bem, tá? Todos os dois. Poke, por um lado. Teamfight, por outro. E engage, né? Teamfight com engage. Gosto mais... Ah, não sei. Gosto das duas composições. Muito bom. As duas composições estão muito boas, entendeu? A Fiora e o Jarvan ali só fizeram uma troca. As composições estão muito boas. Estartaram o dragão logo de início. Porque o Kha'Zix faz muito rápido, velho. Muito rápido mesmo. Mas vai ter briga. O Kha'Zix sai do pit. Deixa ali. A Fiora continua o dragão. Tenta voltar. Tá complicado. Mas ele consegue roubar muito fácil. Por isso que ele tá por ali ainda. Se a Fiora batesse. Entra a Kai'Sa dentro do pit sozinha. Toma o ultimate. O Kha'Zix é estourado. Não tem mais Kha'Zix. A Fiora pode pegar esse dragão. Só tem que smitar certo. Consegue o smite. Continua batendo. Vai estourar a última marca. Mas o Gragas sai do canto e foge. O Gragas foge. Mas o dragão na mão da Fiora. Entrega esse dragão na mão da Fiora. O time que... Eu não sei se a Fiora já tem a trindade. Mas eles estão indo direto pro arauto. Tem. Dá tempo. Dá tempo de resposta. Tá rolando aqui agora. O Kha'Zix acaba morrendo. No ult do Ziggs. Pou! Bem no meiozinho. Ele não tem nada que ser feito. A Kha'Zix também é estourada. E... Sobra o Gragas e a Orianna. Todo mundo já subiu reto. Eles brigavam lá em cima. Mas não quiseram subir. Pra nova segunda briga. Ok. Arauto e dragão na mão da Evos. Isso agora desanda o jogo um pouco. Pra eles. Pro time da Invade aí, tá? Desanda bastante. Pra falar a verdade. Por quê? É um time que tem que crescer. O Kha'Zix tem que crescer. A Orianna. A Sona. A Kha'Zix. A Kha'Zix até, igual eu falei. O primeiro drag luta bem. Mas é só isso. Agora, a partir de agora, nas lanes ela vai ter problema. Ela vai mais pra teamfight depois. Quando não tem minion do lado. Pra não espalhar. E... Do outro lado, em compensação, nós temos a Fiora de Trindade. Já indo pra Mana Moone, né? Pelo jeito. Tá estacando a Mana Moone aqui. Pra ficar bem mais tranquila. É... E aí nós temos o Ziggs que já tá forte. O Varys que tá forte no Poke. Vão ganhar as lanes todas. Forçar. E ainda tem Aralto pra quando precisar. Dá pra fazer um T1-T2 com Aralto? Dá pra fazer muita coisa, velho. Agora, o jogo tá zerado daqui, mas com muita vantagem pra Evos, tá? O que que a gente pode fazer? Nossa, ainda é um Dragão de Fogo no Ziggs, né, velho? Que vai crescer e ficar... Nossa, é um absurdo. Nossa senhora, não quero nem ver. Dragão de Fogo é muito absurdo, velho. Querendo ou não. Pro Ziggs, né? Pro Ziggs em si. Que é Polk o tempo inteiro. Varys também, né? É. Varys e Ziggs. Nossa. Então é isso, velho. Vai voltando aqui. A Janna pra base. Que é o desengage. Eu gosto da Janna aqui nessa situação porque... Se os caras entram... Foi muito bem pensado o suporte de Janna. Porque se os caras entram em cima do Ziggs, em cima do Varys, que tá atrás Polkiano... A Janna só estoura e joga ele pra fora. O Kha'Zix principalmente, né? Poderia estourar o cara aqui. Mas não vai acontecer. E é isso. Agora... Opa! Start tá lá em cima. Tem que ter uma kill aqui. Pra eles verem onde eles vão levar. Resolveram jogar pelo lado de cima. O Varys tá descendo solo. Eu não gosto dessa descida solo do Varys. Poderia ter subido o mid. O Ziggs subido o resto. Mas não aconteceu. Tem três somente no top. Tá rolando o Aralto aqui. Vai ter dive em cima desse cara. Mas já tem resposta vindo. O Varys tá sozinho. A Kha'Zix tem que subir. Agora a Kha'Zix vai jogar em dois tempos. Vai subindo pra poder dar o cover. Percebe que o Varys vai levar a torre. E volta pra tentar responder o Varys. Nesse momento eles estão separados. Todo mundo. Do Ultimate da Janna. Pra Kha'Zix não pular de novo. Não conseguiram levar a torre de cima. Foi um erro de Aralto muito grande. O Travis tá vivo ainda. O Jarvan sai com pouquíssima vida. Só com a gargolítica. Chega o Ziggs. Tá mal posicionado. Ficou na posição ruim. Tava sozinho. Nossa! Consegue usar. O negócio sai pelo lado. A Janna vem pra proteger. O Ziggs tá com nada de vida. O Ultimate do Ziggs explode. Consegue matar. E a Fiora vai fazendo a festa. Sobrou somente o Gragas. A Janna tá protegendo a Fiora. Mas ela toma o Ultimate da Oriana. E tá morta. A Kha'Zix vem pro mid o mais rápido possível pra tentar defender. Já tem resposta do Jarvan que deve tá vindo pro top. E vai deixar a torre do mid cair. Tem Varys levando lá embaixo. O Kha'Zix levando no mid. E a Kha'Zix crescendo melhor do que o Varys nesse momento. Se ela leva uma torre sozinha. Ela vai ficar muito grande. Vai conseguir o que ela queria desde o início. Complicado. Complicado. Jarvan consegue descer. Já devia ter ido direto pro mid. Percebido isso. Mas ninguém consegue defender o Varys. Então acaba saindo o melhor aqui pra Evos de novo. Por causa do Varys levar sozinho a torre. E ficar muito grande. Dragão de fogo na mão dele. Itens na mão dele. Uma torre completa. Vai fazer com que ele fique gigantesco pra esse jogo. Olha o replay aí rolando. Ziggs foge. O Gragas vai. Comba ele lá em cima solo. Ele consegue ultar. E esse ult dele que muda toda a fight. Muito bom ult, velho. A Fiora consegue limpar tudo. A Orianna ainda chega. Salva. Mata a Fiora. E não teve muito o que ser feito. A troca foi boa. Mas o Varys leva a torre de baixo. E a torre de cima tá quase caindo. Gragas fica lá por cima. Eles resolvem trocar o dragão pela torre. É uma troca até justa. Acho justíssima, né? Porque brigar esse dragão é besteira pra eles nesse momento. E a Fiora vai expletar. Acho que agora muda totalmente o jogo, né? O Jarvan vai ficar no meio junto com o Varys e o Nami. Na verdade, não, né? Não tem jeito. Os Ziggs e Varys, nenhum é muito bom pra ficar numa side. A Fiora vai ter que ficar meio que sozinha na side e o Jarvan na outra. Vai ficar Ziggs e Varys na mesma mid. Complicado, Ziggs e Varys, velho. É um pique complicado de se atuar, né? Mas a Janna desengaja, né? Então, ok. A Janna ficando por aqui tá tranquila. A Janna não pode descer, né? Porque se os caras engajarem aqui com o Kha'Zix, esse cara não vai fazer nada. Esse Varys e esses Ziggs não conseguem fugir, não. Os Ziggs até vai. Os Varys não fazem nada, não. Tá tentando roubar galinha. Aí é ladrão de galinha. É ladrão de galinha. É ladrão de galinha. Roubou as três pequenas, vai deixar a ganha lá pra eles. A Kha'Zix vem farmando. Eu quero ver os itens. Podia subir os itens aí pra gente analisar. 36 a 32. O Barão acaba de nascer aos 10 minutos. Não subiram os itens pra gente dar uma analisada ainda. A Fiora vai continuar o split. E é isso mesmo, velho. Vamos jogar um 3-1 a maioria das vezes. Por quê? Tão forte. O Pouca é forte. Eles conseguem segurar. E aqui no meio tem o desenguejo da Janna pra salvar, né, velho? Então, os casos do Kha'Zix pula, a Janna salva e a gente só sai. E a Fiora tá muito forte. E era o que eles queriam, né? A Fiora tá muito forte. Vai ter que ter dois para ela. Por isso que eles vão trazer esse 1-3-1 aí com a Fiora. E interessante essa ideia dela na jungle. Porque não tem como ela perder a lane, né? Isso é o que eu acho muito interessante. Eles devem ter trocado exatamente por isso. A Fiora falou, olha, eu acho que vou ser muito pokeado. Vai me deixar crescer lá em cima. Então não mata esse Gragas. Então faz a troca aí. E eu acho que foi essa a ideia, saca? Por isso que o Jarvan sai da jungle e vai para o top lane. Não é porque ele ganhava do Gragas, não. Só pra Fiora ficar tranquila e conseguir crescer no jogo. O ultimate da Senna consegue segurar. Da Senna não, da Sona consegue segurar. O Kha'Zix chega sozinho pelo canto ali. E o Jarvan já responde muito rápido, né? Enxergou ele bem rápido e tal. A Fiora continua puxando. Tá fazendo a jungle do lado deles ali. Tá tranquila, tá sozinha, mas tá tranquila. Sem muito problema. Não quer enfrentar 3, mas 2 ela enfrenta. Então é um jogo que tende a fazer com que o time da Invade fique com pressa de atuar as jogadas, tá? Ou levar os dois times para o late game. Se leva os dois times para o late game, eu ainda gosto mais do time da Evos, tá? É muito poke para aquelas lutas que vão arrastar um pouco mais. E de novo, se o Kha'Zix pular nesses poke, a Janna vai desengajar e vai ficar tranquila, entendeu? Então, não tem muito o que ser feito aqui nessa situação. É um jogo que vai demorar mesmo. Um jogo que vai ter briga nos objetivos só. E não vão criar jogadas. Os dois times querem escalar. O Kha'Zix talvez para 3 itens. E o time da Evos para tudo. Qualquer item. Quanto mais tempo der para eles, melhor eles estão de boa. Mais tranquila eles estão. A Fiora está ficando cada vez maior. Porque ela está farmando a Sai de solo. Mas sempre dando aquela sombra, né? Então ela sai, forma a jungle, volta. Farma a Sai de volta. Vê que tem a possibilidade de só vir 1, 2. Ela vai ficar, senão ela sai. E os caras no poke aqui, né? Forçando, mas também sendo bem segurados pelo Gragas. O Gragas está segurando muito bem esses poke deles. Terceiro dragão vai nascendo. A Fiora está fazendo red ainda para ter uma vantagem. Acho legal a ideia. E foi juntado no meio. Muito poke rolando. Estoura a teamfight. Tem que desengajar. Desengage acontece. O Varus está dentro da zona. Mas é estourado junto com a Janna e com a Lute da Orianna. Agora ficou complicado. A Fiora chega muito atrasada. Ela entra no meio. Mas não tem o que ser feito. É muita gente. Está todo mundo vivo do lado de lá. O dragão vai ficar na mão da Invade. Se eles continuarem ali, os Ziggs podem pokear demais. Tem que tomar cuidado. Começa os poucos dos Ziggs. Está batendo de pouco em pouco. Ele vai matando. Os caras querem levar a torre. A Fiora faz a fronte para ele. Ele continua batendo. A Fiora está batendo também. A torre cai. Vem em cima dos Ziggs. Nossa. Quase consegue o abate em cima dos Ziggs. Mas a zona consegue fazer toda a cura que é necessário ali. Né, velho? Muito poke. Mas muita cura vindo pela zona. Que a gente não estava pensando logo de início. Que poderia ser o counter ali para esse poke. Os caras tentam responder o mid. Os caras já voltam. Defendem. E não tem nada o que ser feito. Tá? Então, muito bem jogada agora pela Invade. Que consegue voltar ao jogo totalmente. O jogo está totalmente empatado novamente. E agora, talvez, vemos aí a Evos trabalhando jogadas novas. Mas eu acho que também não é necessário, não. Você vê que aqui o Varus tomou o start. Acabou sendo explodido. Não teve desengage da Janna porque ele deu a zona, né? E tem que já avançar aí. Sobra somente o Ziggs ali. O porco do Ziggs não é efetivo. Devido a bichinha quebrando ele, né? A zona está quebrando ele. Fora isso. Eles vão continuar. E eu acho que a Fiora continua forte. A Fiora não morreu. Então, ela continua forte. Ela continua fazendo side. E a luta é 4x4 com o Polk. 4x4 pra trás. Acho que isso vai ser a melhor opção até o time errar. O time for o Barão. O time for alguma coisa do tipo errar. E acabar perdendo esse jogo. Engajaram em cima do Ziggs ali no meio. O Kha'Ziggs pulou. Será que o Ziggs foge? Consegue sua bomba. Dá sua zona. É muito bem dada. Consegue fugir do Gragas. Mas tem o ultimate da Orianna que consegue matar ele. 4x5. A briga começa. Continua não tem pouco mais. Só do mente do Varus. A Janna ainda tem o desengage dela pra conseguir tirar. O Jarman tá tancando. Consegue matar o Gragas. 4x4. A Fiora continua muito forte. Tá conseguindo bater de pouco em pouco. O Varus vai tancando. Essas lutas estendidas são boas pro time da Evos. E sem o engage pode ser ruim. O time da Evos vai saindo pelo canto. Vai dando a volta. Fingindo que vai pro Baron. Tá muito fácil de entender que não é. Vão conseguir fechar os caras aqui pelo meio. Mas eles descem pra baixo. Fogem pra lá. O Kha'Ziggs tá fazendo o Red. Vai saindo a Fiora. Vai pra base. Mas não deixa. Volta pra cá. Os caras querem continuar essa briga. Eles vão brigar até o A1 final. A Fiora tem vantagem. Enquanto tem um A- do lado de lá. Quanto menos o cara tiver de lá. Mais a Fiora vai se destacando. Todo mundo da Evos vai resetando. Pra ganhar time aqui. E essa luta vai sendo um dragão seão mesmo. Os dois times estão arriscando. Não quer entrar errado. E acabar perdendo o jogo. Nem o time da Inve. E o time da Evos não quer brigar. Eles só querem ficar atrás do Polkiano. Só entrando na vantagem. Eles sabem jogar a composição deles. Eles vão jogar até o final com ela. Pegaram aqui a Oriana. Opa! Conseguiram um abate em cima da Oriana aqui. Por vacilo. Isso que eles queriam. 4 contra 5. Isso é tudo que eles querem. Eles querem continuar Polkiano. Então startar esse barão é arriscado. E eles vão startar? Vão startar pelo jeito. Vão startar. O Kha'Zix tem desvantagem ali dentro do pit do drag. Pra pegar alguém sozinho é muito difícil. Tem poke do Varus. Tá só a Fiora e o Java fazendo. Ali o Varus e o Ziggs vão ficar pokeando pelo rio. Vem o Gragas. Desengaja. Entra a Kha'Zix. Entrou sozinha. A Janus já deu aquele ultimate dela. Mas tem estourado primeiro. Eles estão sem defesa. A Kha'Zix tá batendo sozinha ali no meio. Usou sua zona. Mas é estourada também. Sobrou o Gragas. Mas o Kha'Zix não tá solo. Tem os Varus lá pra ele pular. Ele consegue pular. Não consegue. O Varus consegue ficar vivo com um de vida. E o Java vai vindo eliminando todo mundo. O Varus dá a última flechada. E é morte em cima do... Do time da Invente completo, né? Só que eles pegaram o Barão. Não é isso? Foi? O Kha'Zix entrou por trás do pit, bateu no Barão e pegou ele. Conseguiu pegar o Barão. E talvez até foi por isso que o time da Invente acabou perdendo a luta. Mas com o Barão, eles podem ter uma vantagem nesse Dragão Ancião. É claro. São 20 segundos ainda pra nascer. Então, não tem como deixar o Dragão Ancião pra levar até 3, né? Mesmo que ele leve até 3 do mid, vai ser ruim. O time da Invente agora entrou numa situação muito ruim. Muito ruim. Não tem mais o que fazer. Somente a Sona ali. A Sona não consegue fazer nada. Nem chegar, nem dar visão. Então, o Dragão Ancião vai ficar no meu lado do time da Evos. Que já tem 2 Dragões. E aí, vai complicar demais, tá? Eles não chegam a tempo. Dragão Ancião feito. Oriana deveria ter segurado um pouquinho mais. Talvez, realmente, aceitado que o Dragão ia ser deles. Ela só tinha que ganhar tempo, tá? Perder o Barão mesmo pra tentar dar um Ultimate ali. Matar alguém. Ou simplesmente tirar todo mundo do pit e resetar o Dragão. Pra que o time nascesse, né? 20 segundos pro time nascer. Ela teria que enrolar aí muito tempo. Era difícil. Ela tinha Flash, eu acho. Então, ela poderia ter tentado. Não sei. Foi uma situação bem ruim. Foi explodida e acabou morrendo nessa brincadeira. Muito complicado, velho. Muito complicado. Muito complicado mesmo, tá? E... Agora acabou. Acho que agora não tem muito jeito. Era isso que ia ser decidida. O time da Evos entra na situação de Dragão Ancião. Com o Dragão de Fogo. O Ziggs, se acertar um Ultimate, vai causar que matar a Sono e a Oriana e a Kaisa. Isso aí, se bobear. Entra ali o Kha'Zix pelo fundo. Bate bastante. Eles pegam. Agora conseguiram pegar o Ziggs, que era o principal. Mas ele acaba flechando. Foge pelo canto. A briga continua. Se acertar o Pogo já era. A Oriana já tomou metade da vida quase com uma flechada só do Varus. Os Pogos estão vindo. Eles estão jogando em bloco certinho lá atrás. A Fiora vai puxando ali. As lentes estão todas puxadas pelo time da Evos. Isso é complicado. Alguém vai ter que parar a Fiora. Eles vão ter que jogar com uma menos ali. E o Ziggs está pegando a plantinha para voltar. O Javan está fazendo a Frontline. Ele está aqui esperando. Vem cá, me starta aqui para vocês verem o que vai acontecer com vocês. Ele vai passando de cima da bola da Oriana sem medo nenhum. E a Fiora continua levando tudo lá em cima. O Ziggs já chegou para dar o follow-up e ajudar. A Fiora vai ficando sozinha. Ninguém vai parar ela. Nem mesmo escar a Ziggs. Mesmo escondendo a vantagem da sua passiva. E eles vão voltando todo mundo lá para cima. Eles querem pokear. Chegaram na posição boa. Não tem como os caras saírem de dentro da base. Não tem onde ir a não ser a Fonte para Guivar T3 agora nesse momento. A Evos tem tudo o que eles querem. Tem todas as lutas do jeito que eles querem atrasadas. E a Inve tem que startar. Só que tem desvantagem no start. Tem pouco dragão. Tem pouca vantagem. O Gragas entra. Bota a Fonte ali. Bota a cara. Mas a Fiora espanca ele muito rápido. Ele tem que recuar. Já está todo mundo meia vida aqui pelo lado da Invade. Não tem muito o que ser feito. Eles podem voltar Barão. Mas nem precisa disso. É um Barão Alakao que não adianta. Aqui nesse caso. Eles vão continuar no poke mesmo. Flecha do Varus. Bomba do Ziggs. Flecha do Varus. Bomba do Ziggs. A lane cai. A Fiora sobe. A Fiora sobe. Talvez subam dois ou três ali. E eles levem essa torre. Lá embaixo está com pressão. O Gragas tem que descer. Se eles brigarem aqui em cima já era. É agora que eles voltam o Barão. E resolvem fazer esse Barão. Já que a pressão está nas três lanes, né? É, ok. É uma call rápida, talvez. Acredito eu. Nossa. O Ziggs lutou para andar mais rápido ainda. Para não ter contest. E eles vão sair, né? Porque não tem rush do Ziggs. Não tem por que brigar. Barão feito. Todo mundo vai saindo. Vão base. Voltar para a LGG. De Barão. É. A Evus ganhou aqui. Composição complicada de executar da Evus, velho. Bem complicada de executar. Ganhou aqui com o tempo, né? Mas bem jogada a composição. Interessante essa ideia aqui. Ficou perto do Blue ali. Já pensando no estilo lá, se alguém passar para pegar o Blue, é GG. O problema é que ninguém passar para pegar o Blue, né? A Fiora foi por si, mas vão ter que dar B. É. Ninguém passou para pegar o Blue. E aí complicou a vida deles ali na trap. Na baitzinha deles. Não funcionou. Todo mundo teve que dar B. Não teve muita opção. Mas foi um bom bait. Gostei. É uma boa estratégia que eles pensaram. Porque eles matam um, eles têm uma chance ainda, né? Estoura um ali naquele Blue. Alguém resolve fazer o Blue. Principalmente o Ziggs, né? Que gosta muito do Blue nessa hora. É estourado e facilita muito. Não tem o que ser feito, tá? O Java ainda starta ali para frente. Ele sabe que ele consegue tancar muito bem. O ultimate do Ziggs. Consegue mear todo mundo. O Graga já está com nada de vida. Vai tentando sair. É estourado pela Fiora com um hit só. Nem vi da onde veio. Meu Deus do céu. Tem protobelt. Tentou matar. Não deu. Todo mundo no Nexus. GG da Evos. Muito bem jogado. Jogo bom. Composições difíceis de jogar. E a Evos executou com maestria. Gostei. Comenta aí o que vocês acharam. Até a próxima. Falou. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto